A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tanto como concertista como compositor Ele está participando agora de um projeto chamado Guitarra Latinoamericana Que são um CD e partituras dedicadas ao grande violonista Gabriel Estarellas Esse projeto tem a produção do Jalil Guerra O Fabiano já gravou um disco muito interessante Que é esse primeiro É um CD duplo Bastante dedicado à música latinoamericana Assim como o seu DVD mais recente Esse DVD foi gravado ao vivo no Instituto Observantes de Brasília E apresenta um repertório também latinoamericano A guitarra e Luís Fabiano Farias Borges É indecible a felicidade que tenho De ter em minas mãos esse DVD Que para mim representa o início De um novo movimento dentro da cultura De a guitarra latinoamericana E uma grande oportunidade Sobre todo para a guitarra costeira do Perú E um novo movimento dentro da cultura Em o mundo mais está difundida a guitarra andina A diferença da guitarra da coste E um novo movimento dentro da cultura Dei um novo movimento dentro da cultura Eu gostaria de dizer um pouco sobre o DVD-disc do meu amigo, brasileiro-gitarista Fabiano Borges. O disco é o Concherto Latinoamericano. Na nestação é o livro de diferentes compositoras da América Latina. Para mim, muito interessante, porque eu ouviu em um disco de um disco de uma música de diferentes países da América Latina, que para mim, como europeu, em princípio, do ouvido de uma música de uma música de Argentina, que de uma música de Venezuela, que de uma música de Bolivia. Para mim, é uma música de uma música de lato-americana. Agora eu já melhor, melhor, представляo as coisas. Aplausos 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 Bom, eu gostaria de gostar de ouvir esse disc, porque o repertoar é muito grande, o repertoar inclui como uma música que não é muito conhecida, como uma música de libertânge, astro-pizzola, cumparsita, Gerardo Rodriguesa. Eu acredito que você vai ouvir com esse disc. E um bom prazer. E um bom prazer. E um bom prazer. A CIDADE NO BRASIL 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 vai ser um portal ou uma mostra de o que se tem já em Salud, uma guitarra latino-americana em Coro Sur. O DVD, o concierto latino-americano, reviste uma importância muito grande, a minha forma de ver, porque em ele se recogen músicas que, embora transita por diferentes caminhos, convergen em um mundo estético de interesses e posições comunes em quanto a valores culturales. Este disco, penso que é um testemunho importante e um referente ao abordar a música latino-americana, porque em ele estão recogidas obras que marcam momentos importantes, desde o ponto de vista estilístico, nos países dos compositores que estão aqui. Para mim, é um honor que minha música também tenha sido incorporada em este projeto, e para isso, o mestre Fabiano Borges escolheu uma peça que escrevi há alguns anos, o som de preludio, som e alegro, na qual está muito claramente reflejada a essência do som cubano, um dos dos gêneros mais transcendentes em nossa música, um gênero muito popular, de muito arraigo, de muita tradição, mas também de muita vigencia em nossa cultura. E esta peça pretende, precisamente, recoger em ela a essência tanto estrutural, estilística, armônica, rítmica, do som cubano, assim que, muitas graças a Fabiano por sua ideia, só me resta dar-lhe as graças a Fabiano e felicitar-lo por a selecção de obras que fez para este projeto e, muito especialmente, por a obra que ele fez de minha produção. . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hay música que se encuentra en partituras, pero hay otras músicas, más allá de esa música, creo que es la esencia. Y hablando de esa esencia, que no la busca en una partitura solamente Fabiano, sino que aburgado en cada sitio, a través de las personas representativas y a través del pueblo mismo. Yo felicito muy sinceramente al maestro Fabiano Borges, quien además tengo la suerte de que sea un hermano para mí. Y que, en mi opinión, sintetiza toda la magia del violón brasileño. Música 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 Música